Agora Brasília no Jornal da Manhã, som e imagem. Finalmente hoje será instalada a CCJ. Bom dia Zé Maria. É isso, muito bom dia. Já estamos aqui no Planalto Central do país. Olha Tiago, o clima no Congresso Nacional não está bom. Esta prisão dos assassinos da vereadora Marielle acabou provocando um debate profundo na Câmara dos Deputados e divergências, bate-boca entre integrantes do PSL e do PSOL. Mas mesmo assim a pauta tem que andar, né? E daqui a pouco será instalada a Comissão de Constituição e Justiça. Houve um acordo de líderes ali, a divisão das comissões permanentes, o PT e o PSL já se entenderam, vão ficar com a maior parte das comissões, a ordem de pedido é pelo tamanho do partido e começa, portanto, hoje a instalar as comissões permanentes e a CCJ, toda a poderosa Comissão de Constituição e Justiça, é a mais importante porque é ali que passam todos os projetos que entram na Câmara dos Deputados. O presidente da CCJ é um rapaz de 27 anos, filho de político do ex-deputado Francisquine, que é um policial federal amigo de Jair Bolsonaro. Felipe Francisquine já está certo, é uma eleição por entendimento, né? E passa-se a pergunta seguinte, é sobre a relatoria e a presidência da Comissão Especial que será criada depois da votação na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o primeiro passo, a instalação da comissão, mas a votação mesmo, Thiago, só depois que o governo apresentar a reforma da Previdência para os militares. É uma promessa de chegar aí no final do mês. É, essa questão dos militares, né, professor Vila, o Zé Maria continua com a gente aqui, é uma proposta, mas não é uma PEC, não é isso? Não, não é um projeto de lei. Então é uma mudança mais fácil. Mais fácil de ser obtida, né? É diferente de uma PEC, uma proposta emenda à Constituição que necessita, de acordo com a Carta Magna, três quintos dos votos. No caso da Câmara, de 308, mínimo, né? E no caso do Senado, de 49. Agora, é aí que a política... Nós tivemos janeiro e fevereiro, que foi todas aquelas coisas, falamos de todos os assuntos, falamos de libras, falamos de tudo. Agora começa a vida real, né? A mesma, passou o carnaval, falou-se todas as celebridades, dos beijos, teve beijo, não teve beijo, entre a Anitta e a Neymar, que são questões fundamentais para a cotação do dólar e para a Bolsa de Valores. O Zé Maria tem essa dúvida não resolvida até hoje, inclusive. É uma grande questão para a gente discutir e agora vem o que interessa ao país, né? Né, Zé? Que é a questão das reformas, né? É, sim. A reforma e o posicionamento do governo. Sim. São duas coisas importantíssimas, né? O governo tem que andar, já houve trocas, já houve reposicionamento, até troca de ministro, né, do mesmo governo. E agora é realmente isso aí. A vida andar, o governo formar a sua equipe, para a gente ter uma ideia de qual é o sentido do novo governo. Professor, muitos dizem aqui de que o presidente deveria apresentar um bloco, sem negociação, da reforma da Previdência. Mas a ideia está tão confusa que há quem ache que é possível o tal do fatia... Aqui, quando não consegue votar alguma coisa, sai com essa palavra. São dois palavrões que eu considero. Um é fatiamento e o outro é flexibilização. Eu corro essa palavra flexibilização aqui. E já aparece a ideia de fatiar a reforma da Previdência. É que os grupos de pressão, aqueles mesmos que a gente vem falando aqui no Jornal da Manhã, começaram a atuar e muito forte. Não são funcionários de Mecatref, não. São representantes de juízes, de procuradores, de policiais, que vêm aqui aos líderes dos partidos governistas, que é o líder do governo, fazer pressão contra a reforma da Previdência. Os inimigos começam a aparecer, professor. É verdade. Zé Maria, até mais tarde. Bom trabalho. Perfeito. Muito bom dia. Bom dia a todos.